Vamos de entrevista, vamos de 103 musical aqui da Macaúbas FM com o Eric Rian, que está presente agora aqui em nosso estúdio. Eu, Felipe, Francisco, Ana Clara e ele, Eric Rian, que é aí cantor. Eric, boa tarde, seja bem-vindo à Macaúbas FM. Boa tarde, Felipe, boa tarde. Ana Clara. Ana Clara, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, respondemos juntos aqui, a sintonia está em dia. Está vendo aí o entrosamento? Estou vendo. Vamos começar, né, Rian, mais um bate-papo, conversar com você. Vamos começar logo com a pergunta, onde tudo começou? Começou quando eu via meu pai cantar, minha prima cantar, e eu achava muito bonito e gostava bastante de música. Até que eu fui para o Selma Nunes, onde é que Silvinho me ensinou a tocar violão, foi perfeito. Uma das melhores experiências que eu já tive foi ter tido aula com o Silvinho, foi maravilhoso. Silvinho está sempre presente ainda, porque Silvinho é um cara extraordinário na música, ainda mais na música que em Macaúbas. Sim. Então, o trabalho é bacana. Então, você é mais um lapidado para o Silvinho também. Com certeza. E você tinha quantos anos quando você se viu gostando, se interagindo com a música? Uns 10, menos. Eu cantava com menos, mas quando eu comecei mesmo assim a gostar mesmo de música, eu tinha uns 10, 11, por aí. 10 para 11 anos. Você começou a arriscar a cantar também com a cidade. Foi. Mas, tipo, cantava, mas só dentro de casa mesmo, para o povo da família e só isso. Qual foi a sua experiência, a sua primeira experiência com o público? Foi na igreja, na Casa da Benção, quando minha tia era pastora de lá. E era muito bom. Eu gostava bastante, até que ela veio a falecer e eu acabei saindo do coral da igreja. Ah, sim. Em relação, a igreja também ajuda, né? Ajuda você. Ajuda, ajudou muito, muito. Acabar com a vergonha, principalmente, a igreja foi um contrapé inicial de tudo. Foi fundamental, né? Foi. E seu primeiro show, já fechou em base um já, né? Um já. O primeiro show que eu fiz foi no Vila Pub, com minha prima, Karen, Julie, e foi muito bom. Foi uma experiência única. Foi, foi muito bom. Eu estou acompanhando vocês também, né? Que eu sou até amiga, assim, conhecida de Cris, uma amiga minha trabalha junto com ela, que é até sua tia, né? E eu vejo também que você já está fazendo bastante shows em Ibiputanga, não é isso? Fiz, fiz um showzinho lá em Ibiputanga, para a Arena Kamikaze, quando eles estavam indo para lá, para poder vender sushi. Para quem não conhece aí, a Arena Kamikaze, o melhor sushi da região. Enfim, muito bom. E eles me chamaram para ir para lá e foi bem legal. Eu gostei bastante. Bacana. O que tal a gente já tocar uma moda aí? Já tem um aí na ponta? Pode ser. Vamos. Solta aí. Você me pergunta por que estou assim, com os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Que eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Do fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tchê 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 tch Orgulho, meu filho. Paizão, né? É de orgulho mesmo. Você tem uma relação muito legal com o seu pai. Eu já vi vocês jogando bola. Graças a Deus. E, Rian, como foi, assim, uma curiosidade? Eu vejo que você também toca com a sua prima em alguns lugares. Como é essa preparação? Ainda tem aquele friozinho na barriga, uma ansiedade. Dá muito trabalho se preparar para um show? É normal, né? Tipo, ter o friozinho na barriga sempre tem, mas tem que continuar, não tem jeito. A gente se prepara, tipo, quando ela vem de Salvador, porque ela não costuma ficar muito aqui. Mas, quando ela vem de Salvador, a gente se prepara, separa repertório, ensaia, umas duas vezes juntos, para poder deixar tudo encaixadinho no devido lugar. Que é a Karen, né? A Karen Júlia, ela faz o duplo com você? Você já toca na arena, que é em casa também? Já, já. A última que a gente fez foi lá. Foi muito bom, deu bastante gente, graças a Deus. Sim, ela canta bem também. Eu comecei a chegar a conversar com ela, já vou alinhar com ela, para quando ela estiver em Macaúbios, para ela vir aqui também. Pronto. Qualquer coisa, vem vocês dois também. Pronto, é só chamar que eu estou aqui de novo. Eu sou desses. Agora, assim, a Karen, ela já cantava desde a época da igreja, não é? Canta, cantava na igreja, cantava na Ignis da Batista. Acabou saindo, mas é isso, né? É assim mesmo, é? Você tem uma referência na música? Assim, uma pessoa que você fala assim, um cantor que você fala, ou cantora, ou dupla que você fala, cara, o cara chega pelo menos uns 50% deles. É, tem, tem bastante gente que acaba me inspirando, tem... Jussinho, tem... Xamã, Xamã é muito bom, gosto demais. Tem... Gustavo Mioto, tem bastante gente que eu curto bastante, assim, e gosto de ouvir eles cantarem, porque é um negócio diferente de se ouvir, você poder ouvir as pessoas e tentar, como eu posso dizer, sugar um pouco daquele... daquela energia que vem pra você. Você acaba aprendendo, na verdade, né? Você acaba observando e você fala, é da hora essa técnica que aquele cantor usa, eu posso, talvez, estar pegando a técnica dele. É bem isso. É ter uma referência, um norte. Ter uma variação musical. Também. Falando de variação musical e de artista, qual o seu gênero que você mais se identifica, assim, pra cantar? MPB, é o pop, é o eclético, totalmente eclético? Eu sou muito, 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 muito fã de MPB. Eu curto muito MPB, curto muito sertanejo também, mas MPB não tem igual, MPB é incrível, as vozes que cantam no MPB é surreal. É verdade, tem grandes nomes, né? Javan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Invesilo. Invesilo. Perfeito. É, tem a galera toda, rapaz, eu compartilho o mesmo gosto seu. MPB pra mim é o... MPB é o pop e rock nacional. A galera é capital inicial, Legião, Charly Brau também. Charly Brau. Dez anos? Dez anos. Se completaram. Grande, grande chorão. Chorão. É, falando de MPB, então chama o MPB aí. Chama o MPB? Chama o MPB. A Valéria acabou de dizer que é meu filho lindo. Tô com saudade de você, debaixo do meu cobertor. Tô com saudade de você, na varanda, em noite quente. Truque do desejo, guardo na boca o gosto do beijo. Eu sinto a falta de você, me sinto só. E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste. E aí, o amor pode acontecer. De novo pra você, palpite. Cara, perfeito. Perfeito. Essa música, esse toque, o MPB, ele tem uma magia única, né? De fazer você pensar, de você, talvez deixar até você apaixonado. Por mais que não exista alguém, talvez uma ilusão, mas... Ele acalma a alma, acalma o coração. Acalma. Eu sempre canto essa música pra minha namorada. O nome dela é Silva Bastos. Essa música é perfeita. Eu acho que traz uma calmaria muito grande pro coração da gente. E é perfeito. Ela está aqui na live, viu? A Silva está. Ela botou aquele emoji com os olhos e o coração. Você está apaixonado? Meu Deus. Após, ela está ouvindo você, rapaz. A música é um sentimento de leveza, né? De reflexão. É um momento assim que você se apaixona. Mesmo se você está apaixonado, você acaba se apaixonando. É bem isso. A sua mãe também está aqui. É a Valéria. Valéria. Valéria está aqui. Meu filho lindo. Sua mãe presente aqui. Um abraço, Valéria. Um abraço também pra Parisinho, pra todo mundo aí. É o que eu falo. A música, ela tem... Eu sou um amante da música, por mais que eu, né? Talvez sou cantor de banheiro. Mas ela tem, sim, a sua magia. Acho que a música, ela acalma sempre a alma. Acho que é uma terapia. A música sempre será uma terapia. Você tem, assim, planos futuros? Você quer aprofundar mais nessa carreira de cantor? Tipo, o sonho é sempre o limite, né? De todo mundo. Sim. Eu hoje pretendo fazer faculdade de psicologia. Mas, com certeza, não desistir do sonho é o principal. Mesmo fazendo faculdade e adquirindo conhecimento também pra música. Não tem como deixar o sonho de lado. O sonho sempre é a meta. Sim, o sonho, ele sempre vai existir, cara. Eu falo pra você porque, por mais... Eu tô com 23 anos. Eu tô no meio da comunicação, assim, da arte. Talvez já me conheça como ator também, sou artista. Já vi uma peça já lá no Izen. Sério? Muito bom. Pra quem não conhece o Izen, é a escola que eu estudo aí. O colégio. Um abraço pra Josana. Um abraço. Mas... Me liberou. Liberou. Tá, porque acaba uma hora da tarde. Eu tô aqui... Mamãe também liberou. Mamãe liberou. Falou, vai, meu filho, vai. Mamãe também liberou. Não ia dar nada, não. É. E é bem bacana você estar aqui também. Acaba divulgando também o seu trabalho. Porque essa é a nossa intenção. Pra tentar trazer os artistas aqui. Porque Macaúvas tem muitos artistas legais, pô. Muito talento. Galera com uma voz muito boa. Tem. Tem bastante gente que eu conheço aí que merecia estar no auge. Sim, com certeza. De tudo aí. Com certeza. Tem uma galera. E o sonho é isso. É o limite. A gente tem que fazer as nossas coisas, mas nunca pode deixar de sonhar. Você pode estar fazendo ali igual hoje. Eu tenho as minhas sonhas ali, metas pra ser alcançada. Mas hoje eu tô aqui. E aqui também é um grande passo da realização dos meus sonhos. Tá aqui na comunicação, na Macaúvas FM. Nessa emissora maravilhosa. Onde eu sou. Você, com certeza, pro resto da minha vida, eternamente grato. Por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje. Com esses ouvintes também maravilhosos que aqui tem. É aquele negócio, né? O sonho é a meta. A ser cumprida. Pra quem não sabe. E considera sonho só uma imaginação. O sonho é a meta, mano. Se você tem um sonho é a sua meta. Você tem que buscar atrás. Você que tem que correr. Sim, eu não desisti dos meus ainda não. Tô sonhando. Tô sonhando ainda. Já, já, vira realidade. Ana? Agora eu admiro. Viu quem tem, assim, aquele foco. Porque quando eu era criança, que eu estudava no Selma Nunes, eu fui nessa, né? De entrar no curso junto com o Silvinho. Pra ele me ensinar. Queria eu ter essa oportunidade. Não tive. Gente, eu era tão pequenininha que o violão dava dois de mim. Você acredita? Não aguentava segurar o violão, não. Foi duas. Ficou do dedinho, pegava nas cordinhas do violão. Chega aquela dorzinha. Falei, ô, Silvinho, não dá certo, não. Acabei desistindo. Não aprendi nem o dó. Eu tava aprendendo a tocar o violão também. E quando eu chego na pestana, eu desisti. Ah, não. Pestana é o terror do iniciante, a pestana. Sério, cara. Eu cheguei a me iludir um pouquinho só. Falei, ó. Consegui fazer o lar. Não. Ah, você fez o dó. Eu sou boníssimo. Mas é muito bom, pô. Contigo a pestana, porque eu acho que uma semana eu tentando. Diz isso. Pestana, pestana tem que insistir. Porque o dedo, às vezes, não dá, dói. Mas é que nem o Silvinho fala. Só parar quando estiver sangrando os dedos. Pra quem quer isso mesmo, é isso. Tem que calejar, né? Calejar. Que os dedos, tudo descascando. Perbolha, é a vida. Então, literalmente, a música, ela é por amor, né? Porque fácil não é em nenhum ângulo. Não tem facilidade nessa história. Bora puxar mais outro aí? Bora. Solta o som. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Um dia pretendo tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu mito também. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Fecha a porta do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas Não vá agora Quero honras e promessas Glórias Somos passar o novo Longe do ninho Eu Seu Eu Seu Rapaz, Legião? Legião Legião Essa música aqui é de pequeno Eu conheço ela Tem tempo Você sempre gostou desse estilo de música ou foi algo que você descobriu depois que você entrou para o mundo musical? Não, foi tipo assim Legião Urbana É bem de pequenino mesmo Meu pai Minha mãe Tavico Tavico Para quem não conhece Tavico Ele era muito amigo do meu pai Na verdade é muito amigo do meu pai Tavico Ele para mim é um dos maiores Quanto é que uma calva você tem? Desde pequeno Eu era pequeno Tavico estava na casa da minha avó E porra Reggae Legião Urbana MPB Ele Ele O Tavico Eu sempre falei Tavico Ele é o reggae né Ele é um cantor excepcional cara Acho que se tivesse mais oportunidades talvez Ele estaria estourado nacionalmente Ele é um grande artista e compositor também Bem lembrado o Tavico Eu acho que Que ele não Cresceu muito, muito Por causa De Macalvas em si Que não tem muita oportunidade para o reggae Para quem não conhece o reggae aí Porra É muito bom Muito, muito, muito bom mesmo Para quem acha que Macalva só vive de forró Tem outras culturas aqui dentro Que muita gente não conhece Com certeza Deixa eu só Ver o que o pessoal está falando aqui No nosso Instagram Na live A Sibeli Falou Meu cantor Orgulho de você demais E a Titia Também tem ali Beijo tia A Dani É a Dani Estudou comigo Abraço Dani Ela mesmo Falou aqui Parabéns cunhado Cunha Ah, agora entendi Agora entendi A Karen Júlia está aqui também É de família Falou aqui A Karen Ela falou mais uma coisa aqui ó Também tem a Cris Karen Júlia Falou Amo corações Cris eu acho que é minha tia Esse é o Instagram da minha tia É, acho que sua tia mesmo É ela mesmo E a Karen Júlia mudou muito de coração Então seja A galera aqui presente O Carlos Rocha está aqui presente também O Danilo Domingues A Carmen Barbosa Vamos dar um alô para a galerinha que está aqui logo É, deixa eu ver quem é que está aqui Mais A Agna está aqui também Agna Figueiredo Cida Soares O Vitor O Roberto A Jumária O Teca A Cristiane E toda a galera aí presente na nossa live Já encaminha para os amigos E se você puder Já segue a Macaúbas FM, tá bom? E curte a live aí Para a gente sempre procurar crescer, não é mesmo? E fortalecer cada vez mais o Centro 3 Musical aqui Para valorizar ainda mais os artistas locais Prolongando um pouquinho a palavra que eu estava falando Dos estilos musicais que tem aqui no Macaúbas Que muita gente acaba não conhecendo Esses tempos atrás Os meninos estavam fazendo batalha de rima Se eu não me engano aqui na praça Os moleques botou a cara e a coragem Botou aí caixinha de som e foi batalhar Os moleques, porra, Igor, Gustavo Os outros eu não lembro o nome Mas esses dois é os que eu lembro mesmo Que estava E porra, os moleques manda muito, muito mesmo Você vê assim, você fala Porra, parece profissional mesmo o bagulho Que os moleques montou eles mesmo lá e já era Batalha de rima Batalha de rima Rap O rap é Batalha de rima É bem popular lá na América do Norte, né? Os americanos utilizam muito No Brasil também Ela vem na Crescente também No Sul ali No Sul, São Paulo, principalmente no Sudeste Tem muitas batalhas de rima São Paulo tem Rio de Janeiro também Rio de Janeiro Tem Salvador Salvador também tem Aqui na Bahia Tem Cresceu muito esse tempo atrás aí Um cantor O nome dele Artístico é Jaya Luke Jaya Luke Veio de Salvador Menino bom Veio Para quebrar Olha só A gente só vai agora em um rápido intervalo comercial A toda a galera pra vocês na live É rapidinho, tá bom? Coisa de dois minutinhos aí A gente volta com mais aqui Erick Rian Já tem o nome de artista Falei pra ele aqui no off O nome de artista Estourado E ó Erick Sua mãe Sua família está pedindo pra você cantar Dilcinho Vou cantar Vou cantar Péssimo negócio Essa mesmo Vou mandar essa daí Vai mandar essa? Vou Eu também gosto dessa música Dilcinho A gente volta já já Rapidinho Com Erick Rian Tocando Dilcinho Daqui a pouco Após o intervalo comercial Voltamos já já Fique com a gente 103 Notícias Macaúbas FM 103.9 Com você onde você for Há mais de 30 anos Um abraço Alô Ibipitanga Alô Brotas de Macaúbas Alô pessoal também aí De Rio do Pires e Gaporã De toda a região Onde o nosso sinal chega Chega com qualidade Voltamos já já Estamos de volta De volta com a entrevista aqui Com Erick Rian Ainda não te chamei de Rian, Erick Não sei porquê, mas Pra trocar? Não, é Não vou trocar não Acho que Erick e Rian fica melhor Fica melhor? Rian e Erick não combina Vou deixar Erick, Erick, Erick Erick, Erick Antes da gente ter entrado aí No nosso intervalo comercial A galera tava pedindo Pra você tocar Dilcinho E eu recomendo Você tocar Péssimo Negócio E aí? Vai puxar agora? Vai puxar agora? Vou puxar Então bora aí Erick e Rian Tocando pra você Péssimo Negócio Música do Dilcinho 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 Tá uma voz de Eriquinha Música do Dilcinho Música do Dilcinho Tá uma voz de Eriquinha Rapaz Você sempre gostou das músicas do Dilcinho também? Você falou pra mim que ele é uma das suas referências, né? Minha mãe Minha mãe escuta Escutava muito Ficava o dia todo escutando em casa e falava Aprende essa música aqui Eu falei Eu vou aprender Eu vou aprender Aí depois de um mês ela falando pra mim aprender Eu decidi aprender Aí eu comecei Ela ficava e falou Eu vou aprender, mãe, pode deixar Se eu pedir uma ordem É tipo aquela pessoa que chega em você e fala Toca tal música, aprende aí Aí você fica tipo Pô, será que eu aprendo mesmo? Será? Aí depois de um tempão você fala Pô, é boa a música Acho que eu vou tocar Mas você falou algo legal agora Quando eu era criança Eu era criança Acho que a galera aí Meus pais gostavam muito de Itairone Cigano Silvano Salles O cantor É apaixonado Apaixonado Parará Parará Lembra dessa? Essa é a época Essa é a época Você chega a lembrar É Que é de Jamil Ele regravou e descobriu esse dia que era de Jamil essa música Enfim Aí ficava ouvindo tanto que eu Que eu não gostava, né? Aí hoje eu me pego escutando Silvano Salles e Itairone Meu Deus Amo Fazer o que? Igual você falou Passa o tempo e a gente começa a gostar A música que o povo botava pra limpar a casa É E era desse jeito mesmo É tipo Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal É show! É show! Toca Ô velho Naquela época tinha o Bode do Maluco também Bode do Maluco Essa eu não peguei muito não Porque não é muito da minha época não Não entrega a minha idade não Não entrega a minha idade Agora olha Gustavo Mioto O pessoal está aqui adorando O pessoal da live está manifestando Todo mundo adorando Você arrasa Canta muito E a sua mãe Quer uma música de Gustavo Mioto Gustavo Mioto eu vou ter que apelar pra cifra Tem que buscar aqui no celular porque Pode buscar O que seria da pessoa que toca violão se um cifra? De cabeça Pra lembrar Gustavo Mioto Olha Poliana Bastos Grande Poliana Um abraço Poliana Tudo bem? Cris você arrasa Sua tia é sua fã Uma mulher muito gata Um beijo Cris Cris olha logo mais Estou indo no salão pra você cuidar do meu cabelo Uma grande profissional Tia Cristiane Enchi o saco direto pra ela descolorir meu cabelo Silvia Silvia mandou lá em cima A gente nem falou Ela falou olha eu te amo muito Ô meu Deus Declaração de amor Eu também amo você minha princesa Declaração de amor ao vivo Ao vivo aqui na Macarobas FM O Eric Han Eu não conhecia ainda bem o trabalho dele Conheci você cantando ao vivo Acho que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de ver você cantando ao vivo Já vi vídeos, já vi cartazes Você canta bem, quando eu vi você tocando acho que foi Javan Si Um 3 está tocando em Javan Acho que foi a música Si de Javan Foi Te Devoro não? Não foi Te Devoro acho que eu confundo elas duas Foi Te Devoro Acho que foi Te Devoro Foi Te Devoro Foi essa mesmo Essa música é bacana, espero que você consegue tocar ela depois também? Consigo Pronto, toca ela depois e ir lá pro final assim pra gente Né? Você toca ela Você toca ela e aí eu Estou gostando muito o cantor Lisse Santos E estou acabando de acreditar, ele canta bem viu gente O menino arrasa Tem uma voz muito boa Manda pra ela cá Fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu beijo quer morar Ir nas cuas do seu corpo Invadir a contramão Dar de frente com seu peito SOS coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você 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 Gustavo Mioto na voz do Eric Rian Essa música é linda, é contramão né? A gente tem uma festa essa sexta-feira Meu coração está doendo de sofrência Chegar de noite Chegar de noite é suco de maracujá Suco de maracujá? Isso, pra acalmar os ânimos E seguir aí porque amanhã é sabadão também Ô Eric, na nossa conversa aqui, né? No off A gente estava conversando Você falou que é a sua primeira entrevista Foi, é a minha primeira entrevista Olha Primeira entrevista do Eric Que honra, né? Que honra ter você aqui A honra é minha A honra é nossa FM 103,9 Com você, onde você for Ave Maria A maculada tem um acompanhante Digo, eu era pequenininho, eu ouvia também Minha avó também, minha avó tinha rádio Você ouvia a maculada FM? Lembra da época lá? As músicas, o povo pedindo E o pessoal da sua escola Você avisou, do colégio Todo mundo sabendo que você está aqui hoje Pouca gente Eu acho, tipo, o povo da minha sala sabe O povo da sala sabe, né? A gente vai fazer um negocinho A gente estava meio na correria A gente divulgou Falei para o pessoal que você ia vir A gente começou a divulgar agora de manhã, né? Acho que eu mandei o card para você O cartaz Mas é uma próxima oportunidade Vai ver você Espero que a Karen Que a Karen Júlia Também possa vir Ela está apresentando a live aqui Vamos organizar para vir vocês dois aqui ainda Um dia Para a gente bater um papo aqui E tocar umas músicas boas Tá bom? Tá bom, Karen? Eu sei que ela está aí na live Acho que ela vai concordar Quando ela estiver em Macaú É uma hora e sete minutos Vamos aí Pegar uma saideira Vamos de saideira Qual foi a música mesmo? Você falou? Javan Javan? Debora Pronto Bora Te devoro Teus sinais Me confundem da cabeça Aos pés Mais por dentro Te devoro Teu olhar Não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio Do outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a viola Tia fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem pensar nos dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Da solidão Mas quer saber Se eu quero outra vida Não, não Eu quero mais a viver Pra esperar E esperar Devorar você Eu quero mais a viver Pra esperar E esperar Devorar você Essa música é boa demais Eu particularmente É uma das minhas preferidas Eu não conhecia E meu coração Sabe aquele sentimento Assim De transbordar Essa música Adorei Já vão até bem Fazer cada pérola Faz ainda Cada pérola de música Eu vou te dizer O cara é um artista completo Exato Já vai Tem uns artistas aí São feras O Japão O Caetano Veroso também Top Maria Gadu Boa, mas Eu não sei se você já ouviu Jorge Vecilo Jorge Vecilo já É muito bom Tem muita música boa Ele é top Jorge Vecilo, né? Vou começar a acompanhar ele mais Ele até falou Que as pessoas aqui em Macaupas Quase não conhecem Esse estilo de música Que prioriza muito o forró Eu acredito que está na hora Das pessoas começarem A fazer aqueles grupinhos Movimentos com esse estilo de música Que atrai muito Por exemplo Eu não sou de escutar Esse tipo de música Mas agora Nesse momento Eu estou encantada Apaixonada E pode ter certeza Que eu vou buscar Escutar mais Esse tipo de música Eu sempre escutei Eu sou um amante Do MPB e do pop também Eu sempre escutei É uma coisa que É algo mais É porque isso é cultura, né, velho? Assim, o sertanejo e o forró É também Mas só que tem as épocas Já o MPB Ele é algo que se escuta O ano todo É uma música Igual o rock nacional É que nem Tipo São momentos também As músicas De carnaval Música de São João Sim Só Agora o MPB não Você quer tomar Um vinho, vai Um vinho Só escutar o MPB Mas tranquilo Uma vibe legal Vai dar vibe da pessoa Acho que esse negócio É um gosto pessoal também Acho que o MPB É algo pessoal Se você quer curtir Uma vibe mais tranquila Eu, particularmente, prefiro Vibes tranquila Escuta um MPBzinho Mas chega o junho E forró Esse pimpim É porque assim, né Normalmente Até onde eu percebo Esses movimentos Na praça Pelo menos Se você chegar no deguste E pedir pra ligar o som Vai estar passando Aquelas modas Que estão em alta Naquele momento Né Mas o povo Pede isso O público A gente tem que olhar também O lado do público Uma cidade Maiota O interior é assim Mas é uma cidade grande São várias culturas Várias pessoas É Agora o mundo da fora Mas em Salvador Mesmo que eu tava muito MPB em barzinho Não se vê mais isso O povo quer sair No fim de semana Mais tranquilo Isso Com a família Com a namorada Com a galera Ficar no meio de muvuca Exato Mas em Macaúbas Em breve deve começar A ter isso mais Eu acho que aqui Tá crescendo Seria interessante Um movimento assim O povo gosta O povo gosta do MPB Acaba de descobrir O meu bolso Eu não sabia Um lugar que chama Muita gente pra tocar MPB É o Patativa Patativa Já fui lá O Patativa Chama muita gente Que gosta desse estilo Eu fui lá Inclusive Me chamaram Pra marcar um show lá A gente tá agendando Logo logo aí Tá soltando aí a agenda Quando você for eu vou Pronto Tá marcado Me avisa Que eu também quero ir Me avisa Me avisa lá no WhatsApp Próximo show Eu mando o cartaz Lá no WhatsApp Vamos lá no cartativo Agora são hora e três minutos Rinha Pra as pessoas Que querem Que gostaram Ouviu agora E gostou Do seu trabalho E quer contratar você Fazer um showzinho Ou seja Em casamento Em aniversário Ou nos barzinhos aí Qual o contato Para show? Geralmente eu deixo O contato do meu pai Porque eu não gosto O seu empresário Eu não gosto muito De agendar valores Mas O seu pai então Aí o número é 999 75 10 76 Acontece com as melhores pessoas E melhores famílias É o 077 077 Repete aí pra mim Olha aí direitinho Pra quem tiver interesse Em contratar o show Do Eric Rian Dá aquela força também Sempre apoiar os artistas locais Eu já passei o contato Pra show agora Pra você que tiver Esse interesse aí 77 999 75 10 7000 Conversar com o Ari Seu empresário E aí Seu pai Meu pai Cujo Arizinho Popularmente conhecido Em Macaúbas Arizinho Dona da detentizadora Oliveira Grande Arizinho Certo Rian Nós da Macaúbas FM Agradecemos Você ter aceito O convite Ter vindo aqui Perder um pouquinho Assim de aula Perdão aí Perdão Dá nada não Dá nada não né Abraço Josana Duas aulas só Abraço Josana Relaxa Segunda-feira eu tô aí Tá de volta Não perdeu o aluno não Josana é gente boa demais também Obrigado Fica à vontade Pra você agradecer também Soltar o seu agradecimento Mandar aquele alô especial Pra sua família Pra quem você quiser mandar A galera que tá aqui na live Eu vou só dar um toque Pra você Ver se você conhece alguém aqui Quem tá na live é O Akari Julien Tá aqui O Matheus Matheus Do Sushi Matheus Matheus Sushi é bom viu Sou fã de comida japonesa Cara Também tem aqui O Arizinho Seu pai É o Dan O Daniel Tá aqui A Jumária Trabalha mais meu pai Abraço Parecida Cristiane Sua mamãe Valéria Também tá aqui É a Silvia Bastos A Leide Santos Rogério A Cristina Barbosa E a Jéssica Caroline Um abraço Pra vocês Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela audiência De vocês também Que eles ouvirem Se ouvindo pelo rádio É Ouvindo aí Pelo rádio Um abraço Um abraço A cada um de vocês Das zonas rurais Também De Macaúbas De toda a região De Brechinhos Buquira Rio do Pires Paramirim Caetité Também A galera toda De Seabra Brotas Macaúbas De toda a região Obrigado Pelo carinho Pela audiência De vocês Rian Fica à vontade Pra soltar Seus agradecimentos É isso aí Agradeço Todo mundo Que compareceu Aí Virtualmente E pela rádio E é isso Obrigado E Espero que As coisas aí Melhorem Cada vez mais Pra todos nós Que Deus abençoe Que Deus abençoe Tudo flui Rian Eu te desejo Que é Uma Uma carreira abençoada Você é um menino Maravilhoso Você é um cantor Maravilhoso E É Uma família muito linda Eu percebi a união De vocês Você tem muito talento Que você possa lutar Pelos seus sonhos Pela sua carreira E que Venha Sempre A prosperar Viu Sempre que a gente puder A gente vai estar Combinando Com você A Karen De estar vindo Aqui no programa Foi muito bom Estar com você Aqui hoje Nessa sexta-feira Fez da nossa Sexta-feira Um ambiente Muito melhor Um ambiente leve Gratificante Então Que você tenha Todo sucesso E muito obrigada Eu quero agradecer Obrigada Eu quero agradecer Eu quero agradecer